Parkinson, Alzheimer, fadiga, depressão, demência. Geralmente a gente imagina que essas doenças são doenças de pessoas com mais idade, lá depois dos 50, 60 anos. E na verdade a maioria delas sim. Mas por qual motivo seria? Um dos motivos, porque tem vários motivos que isso pode acontecer, mas um dos motivos é a falta de energia cerebral. Com o passar da idade a gente vai perdendo essa facilidade de produzir energia no cérebro. Quando se fala de cérebro a gente está falando de neurônios. Na maioria das vezes, até mesmo as mitocôndrias dos neurônios, elas diminuem. Os neurônios, eles fabricam menos mitocôndrias. E você sabe que a mitocôndria é que gera energia para todas as células do nosso corpo. E se as mitocôndrias estão diminuindo, você vai ter um déficit de energia. Energia corporal você já sabe, se chama ATP, adenosina trifosfato. Todos os alimentos que você ingere vai terminar em ATP, adenosina trifosfato. É esse que é o combustível do corpo. E sem energia cerebral, você pode desenvolver todas as doenças que estão relacionadas ao cérebro, aos nossos neurônios, inclusive a produção de neurotransmissores. Que eu não falei aqui, mas já deixo aqui para você ir pensando. Tá, e o que eu faço para aumentar essa energia cerebral? Simples, você tem que se alimentar bem. E com alimentos de verdade, não com alimentos de mentira. Ou seja, que passam por alimentos, mas na verdade não carrega nutriente nenhum para o seu corpo. Os nutrientes mais importantes nesse processo, para dar um up no teu cérebro, o que diz respeito ao que eu estou falando. Primeiro, ômega 3. Ômega 3 é muito importante, porque uma grande parte da gordura dos nossos neurônios, no nosso cérebro, é ômega 3. Segundo, vitamina E. Vitamina E é importantíssimo. Lembra que a vitamina E, ela tem 8 vitâmeros, tá? E também é uma vitamina lipossolúvel. O cérebro é 70% gordura, lípide. Coenzima Q10. Para que serve o coenzima Q10? Para gerar energia. Tem uma parte lá no fim da oxidação, do processo oxidativo para geração de ATP, que você vai precisar da coenzima Q10 e também do acetil-L-carnitina. Você lembra que os atletas usam o L-carnitina para ajudar a produzir energia? No caso do cérebro, tem que ser o L-acetil-carnitina. Não pode ser somente o L-carnitina, porque o acetil-carnitina, ele atravessa melhor a barreira que a gente tem no cérebro, a barreira hematolicórica. O ginkgo biloba, que é uma planta medicinal, ele também ajuda você a melhorar a sua energia cerebral. E para a produção dos neurotransmissores, isso aqui vai ajudar? Sim! Mas em particular, você pode usar muitos outros, digamos que muitas outras vitaminas e também aminoácidos, que podem ajudar você a gerar neurotransmissores. Isso daqui são alguns dos nutrientes que você precisa. Dar um destaque aqui, no caso para o ômega 3, porque a maioria das pessoas ingere muito pouco ômega 3. E isso vai fazer com que você tenha, quem sabe, esses problemas que eu acabei de falar para você. Esses aqui são alguns dos conhecimentos que você vai adquirir no curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos. É um curso totalmente online com aulas ao vivo. Você vai assistir as aulas em tempo real e você pode interagir com seus professores e também com os seus colegas no ambiente virtual. Para que é que vai servir o curso de naturopatia? A naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. E você vai aprender a usar métodos naturais para prevenir as doenças e também para tratar muitas das doenças que a gente conhece aí no nosso dia a dia, que são muitos os nomes de doenças que a gente tem, principalmente as doenças crônicas e as doenças ligadas à inflamação. Inclusive essas que eu acabei de falar para você. Cada dia que passa mais estudo científico, a gente está descobrindo, mostrando o poder dos tratamentos naturais para prevenir as doenças e também para tratar muitas doenças. Ou seja, é uma área que está crescendo bastante, mostrando o poder das terapias naturais para você ter uma saúde bem bacana. E além disso, é uma profissão. Para você fazer esse curso, você não precisa ter curso de graduação, você não precisa ter diploma de graduação, é um curso de extensão acadêmica. Você vai fazer esse curso, no final de dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural. Não perca tempo! Ligue agora o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD ou o Dr. Naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.